Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito, hoje nós temos aqui a honra e a imensa alegria de receber o professor Calixto Salomão, conhecido de todos, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor também da Universidade Science Pol, na França, em Paris, que conseguiu destinar um pouquinho do seu tempo tão concorrido para conversar conosco aqui nessa tarde sobre temas de direito comercial, direito empresarial, já não se fala mais em direito comercial, direito concorrencial, enfim, temas extremamente relevantes. Professor, antes de mais nada, muito obrigado, seja bem-vindo aqui a esse espaço da Escola Superior de Advocacia. Obrigado, é um grande prazer estar com vocês, é um grande prazer estar na escola, eu tenho grande admiração pelo trabalho que vem sendo feito recentemente na escola, então é um prazer estar com vocês. Professor, para nós começarmos aqui esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma referência a um dos inúmeros dados que têm sido divulgados durante essa crise, durante essa pandemia, que é um aumento expressivo no número de pedidos de recuperação judicial. Eu vi alguns números, algumas estatísticas que indicam um aumento de 46,3%, acho que nos meses de março, abril e maio desse ano. E como especialista no assunto, eu lhe perguntaria qual é o papel desse procedimento, por assim dizer, de recuperação judicial na defesa do interesse social? É, olha, aí essa é uma pergunta interessante, atual e que demanda algumas reflexões. A primeira delas é, o tamanho da crise é tal que nós não devemos acreditar por nenhum momento que só recuperar empresas bastará, porque não vai dar para recuperar, se nós deixarmos todas chegarem até a recuperação, provavelmente em muitos casos não haverá o que recuperar. Então, eu até escrevi recentemente um artigo para sites especializados, para jornal, eu fiz uma proposta de criação de um mercado, de um novo mercado de créditos, exatamente para antecipar, eventualmente evitar a necessidade de tantas recuperações. O que seria esse novo mercado de créditos? Aos moldes do novo mercado da Bovespa, que foi criado há 20 anos atrás, criar regras mais protetivas e garantidoras, tanto para devedores quanto para credores, regras autorreguladas, ou seja, contratos a que eles se submetessem, que permitissem que eles tivessem maior acesso a crédito, porque nós sabemos que o crédito hoje está muito travado, ouvimos todo dia que o crédito está, são liberados não sei quantos bilhões e uma parcela ínfima é retirada. Por quê? Porque os bancos exigem garantia, porque ninguém está conseguindo a garantia. Então, se nós tivéssemos um mercado livre de créditos, independente dos grandes bancos mais ativos, um mercado secundário de créditos, ou seja, de venda de créditos mais ativos, nós conseguiríamos evitar muitas recuperações judiciais. E mesmo em alguns casos, permiti, e aí eu entro no seu ponto da recuperação, que se realizassem recuperações extrajudiciais, o que é raríssimo no direito brasileiro. E como é que isso podia se fazer? Podia se fazer, por exemplo, por meio arbitral, ou seja, uma arbitragem rápida que levasse a um plano de recuperação que fosse apresentado em juízo como uma forma de recuperação extrajudicial. Então, minha primeira reação à sua pergunta é, olha, para resolver o problema das empresas em situação difícil, primeiro nós temos que evitar a recuperação. Para evitar a recuperação, nós precisamos tornar o nosso mercado de crédito secundário mais ativo, aliás, existente, ele é quase inexistente hoje. E para isso nós precisamos criar uma nova regulamentação, que não precisa ser uma lei, pode ser uma autorregulamentação, pode ser uma autorregulamentação liderada por uma organização ou um órgão que tenha o poder de controlar crédito. É por isso que eu apresentei essa minha proposta à Bovespa, que controla a CETIP, que é a grande organizadora e certificadora dos créditos no Brasil. Mas então eu acho que a recuperação vai ter um grande papel, ela precisa ser precedida por um mercado secundário de créditos mais ativo. E eu acrescentaria só uma coisa, em relação à recuperação, tanto a esse mercado secundário de crédito quanto à recuperação. Nós precisamos nos fixar em uma coisa que não é da cultura brasileira, que é, não necessariamente... recuperações servem para recuperar a empresa, não o controlador. A nossa recuperação está muito centrada na manutenção dos poderes do controlador. Se nós compararmos com a recuperação norte-americana, se nós compararmos com o que acontece na Europa, o controlador lá é muito menos importante, até porque não existe um controlador tão definido. É muito típico ouvir de empresários estrangeiros, o sujeito quebra duas ou três vezes e vai acertar no terceiro negócio. Não, no nosso caso, o controlador fica preso àquela empresa. E ele preso àquela empresa, com direitos sobre ela, ele segura a possibilidade daquela empresa se reerguer. Então, desculpe se eu me alonguei, mas, primeiro, um mercado de créditos que previna a recuperação. Uma nova regulamentação do mercado de créditos, criando um novo mercado de créditos. Depois, a aplicação, não sei se modificação, mas a aplicação da lei no sentido de aplicar o princípio da preservação da empresa, limitando ao máximo possível o poder do controlador e apresentando planos que, se necessário, impliquem a transferência do controle. Eu acho que essas são as melhores maneiras de a gente conseguir efetivamente recuperar a economia. Professor, aproveitando um pouco dessa sua primeira resposta, existe uma certa crítica, por assim dizer, à escolha governamental da provisória 944 de liberar créditos para o sistema financeiro de um modo geral, inclusive para os bancos privados, ao invés de centralizar os créditos dos bancos estatais que, eventualmente, poderiam oferecê-los numa condição mais vantajosa para financiamento de folhas de pagamento, enfim, com menos garantias, menos requisitos. Como o senhor vê essa medida provisória e essa crítica, essa certa crítica que tem sido dirigida a ela? Outra ótima pergunta, eu concordo com a crítica, mas isso me leva a um ponto também anterior. O problema é a concentração do nosso sistema bancário. Por que o dinheiro é disponibilizado e ele não chega? Porque nós temos quatro ou cinco grandes bancos que dominam essa vida, da concentração do mercado bancário brasileiro, e que eles impõem as condições para dar o crédito. E não tem muita alternativa. Não tem alguém querendo correr mais risco que eles e oferecer crédito. Então, o que acaba acontecendo? As pequenas e médias empresas e mesmo algumas das grandes não oferecem as garantias, estão numa época de crise e eles não dão crédito. E a economia fica sufocada sem crédito. Então, a crítica é procedente. Nesse caso, nós temos que nos voltar ao sistema público. Mas aí eu volto ao meu ponto inicial. Se existisse no Brasil, se existisse no Brasil um mercado secundário de créditos ativo, nós não precisaríamos sobrecarregar o sistema público, só ele. Ele não precisaria a única alternativa. Teria, por exemplo, grandes fundos querendo fazer pacotes de créditos e comprar pacotes de créditos, como existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, de empresas em dificuldade. E isso seria interessante para essas empresas, interessante para os grandes bancos venderem esses créditos e, portanto, eles estariam mais dispostos a oferecer crédito. Então, o mercado secundário de crédito abre um pouco o sistema para a concorrência. Então, nós precisaríamos de duas ou três coisas. Eu concordo com a crítica da medida provisória. Nós precisamos mais dos bancos estatais, mas, além disso, nós precisamos de uma descentralização do nosso sistema bancário, de um lado, e uma criação desse mercado secundário que democratizaria o acesso ao crédito. Tudo isso para oferecer mais alternativas, mais possibilidades de crédito. Do jeito que está, é muito difícil mesmo. Aliás, professor, a sua fala converge com uma que eu ouvi, algum tempo atrás, num desses podcasts disponíveis em aplicativos de celular, em que um certo empreendedor argentino que montou uma fintech aqui no Brasil, ele claramente disse que a janela de oportunidade que ele viu para ousar apresentar o próprio negócio foi ver um sistema de crédito muito desregulado no Brasil. Mas eu queria já aproveitar também, ainda dentro desse nosso bate-papo introdutório, aproveitar para trazer um outro assunto bem relacionado. Nós temos, de fato, um oligopólio entre os bancos no Brasil. Basta lembrar quantos bancos nós tínhamos nos anos 90 e quantos sobraram daqueles que existiam lá atrás nos dias de hoje. E tem surgido, além das tais fintechs, recentemente, a regulamentação das sociedades de crédito direto. Nós temos também esses bancos virtuais. Enfim, eu não queria citar nenhum para não fazer propaganda. Não é o nosso propósito, naturalmente. Mas como o senhor vê o surgimento de uma espécie de concorrência que surge aos bancos, ao sistema de crédito tradicional, nesse momento, muito com o auxílio da tecnologia. E aqui, de novo, sem citar nomes, eu faço uma referência a uma certa disputa que chegou agora às propagandas. entre um banco muito tradicional aqui no Brasil e uma espécie de fintech, uma empresa de investimentos bem mais recentes, que tem, de alguma maneira, trocado farpas pelas redes mundiais de computadores. Como o senhor vê o surgimento dessas alternativas aos tradicionais bancos de varejo? Eu acho que é importante, mas, de novo, aí vamos para o direito de novo. É importante, mas nós precisamos ver o quanto ela vai sobreviver. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje está se falando tanto, inclusive na eleição presidencial americana, em medidas estruturais para dividir as quatro grandes da internet. Por quê? Porque cada empresa nova, com uma tecnologia nova que surgia, eles iam lá e compravam. Então, como tem ocorrido no mercado brasileiro, também aqui não é preciso citar nomes, mas grandes concorrentes inovadores que surgiram foram sendo comprados pelos grandes bancos. O meu medo, e, aliás, não é medo, já está ocorrendo, é que muitas dessas empresas pequenas e inovadoras, quando elas começam a crescer e ameaçar esses grandes conglomerados, elas venham a ser adquiridas, não porque o conglomerado necessariamente necessite dela, mas para sufocar a concorrência. Só que aí o direito tem que atuar. Aí é questão dos órgãos da concorrência a proibirem essas concentrações. Só que aí também tem uma má notícia. Eu, recentemente, examinei uma tese muito bem feita de um doutorando, agora doutor, que analisou a atuação do CAD nos últimos 20 anos, em números, estudou mais de 8 mil... Dr. Rodrigo Fialho estudou mais de 8 mil decisões do CAD em matéria de controle das estruturas. O gráfico é... nos últimos anos quase toca no zero em matéria de julgamentos com alguma restrição relevante. Ou seja, nós estamos aprovando praticamente tudo sem restrição relevante. Então, o direito tem que atuar. Os órgãos de controle têm que atuar. Portanto, respondendo a sua pergunta, essas novas tecnologias são boas, elas podem criar concorrência no médio prazo, mas elas têm que subsistir. Elas têm que permanecer no mercado de uma forma independente. O meu temor é que isso não venha a ocorrer. Nós precisamos garantir que isso venha a ocorrer. Professor, eu vou até aproveitar esse trecho final da sua resposta para fazer uma outra pergunta, e antes uma breve reflexão. O direito concorrencial tem uma coisa que eu acho absolutamente fascinante, embora não seja um especialista no assunto, mas como um operador do direito de outra área, que é o fato de ele disciplinar uma atuação estatal para assegurar a liberdade econômica. Então, assim, existe um certo romantismo do liberalismo pleno, de que o mercado vai se autorregular, enfim. Mas uma série de experiências têm demonstrado de que até para você ter liberdade econômica efetiva, você precisa ter uma certa atuação do Estado também, uma certa ação do Estado. E eu queria lhe provocar exatamente para refletir conosco um pouco sobre isso. Qual a importância da atuação do Estado para prevenir ilícitos anti-trust, para usar um estrangeirismo? É, olha, é fundamental. E veja, eu vou um pouco além da sua pergunta. Para mim ela é... Eu vou, aliás, até no primeiro termo da sua pergunta, prevenir ilícitos anti-trust. Nós estamos... O sistema da concorrência tem dois grandes braços. Um, a prevenção e outro, a repressão. A prevenção nós praticamente esquecemos. Por quê? Porque, como eu lhe falei, e esse estudo mostra, esse estudo estatístico, jurídico mostra, a atuação do CAD em matéria de estruturas é muito, muito, muito aquém do que deveria ser. Se aprova muito, se analisa muito e se aprova quase tudo. É como se aquilo tivesse se transformado numa grande autarquia que carimba e que legitima as concentrações. Nós precisamos de mais firmeza na análise dos atos de concentração. mais firmeza, mais desaprovações, mais aprovações com obrigações de desconstituição relevantes, de desfazimento parcial relevantes. Então, nós estamos precisando de um lado de mais prevenção. E, nisso, o Estado, através dos seus órgãos, tem que ser bastante atuante. Só uma observação aqui, não é só CAD. Nós temos as agências setoriais que deveriam, devem atuar nos seus respectivos setores também. Então, todo esse lado de prevenção é muito importante. Nós temos agora a nova lei do saneamento. A nova lei do saneamento vai exigir, tem muita participação estatal nisso, mas ali, então, o problema é ainda maior. Nós temos um serviço público de primeira necessidade. Se o objetivo é aumentar a participação do particular, nossa, tem que ser muito intenso na regulação, muito intenso na limitação do poder. E, de outro lado, nós temos que tornar mais efetivo ainda, o sancionamento. Então, é outro braço do antitrusto. O sancionamento das condutas ilícitas. Nós somos bastante efetivos com relação a cartéis, menos efetivos com relação a concentrações verticais. Tem muito a fazer nisso também. Professor, eu queria fazer uma pergunta agora sobre um outro tema também, que me parece ter uma intersecção muito interessante, mas não necessariamente convergente entre teorias econômicas e regulação pelo direito, que é o tema dos monopólios. Existem algumas correntes econômicas que chegam a defender que os monopólios podem ser positivos. Nós, de um modo geral, dentro da teoria do direito, nós costumamos, de certa forma, endemonizá-los, vermos os monopólios como algo absolutamente nefasto. E aí eu faria uma pergunta de uma forma bem direta. Quais seriam os principais pontos de crítica na relação entre monopólios e escassez de recursos? Eu acho que tem uma outra pergunta que é longa. Eu acho que esse é um tema fundamental de análise nossa para o futuro. que nós acabamos de tocar no nosso primeiro tópico de discussão numa relação direta entre oligopólio ou poder econômico e escassez. Por que nós temos escassez de crédito? Em muita medida porque nós temos um oligopólio bancário. Então, na teoria econômica, o monopólio ou oligopólio, em geral, situações de poder econômico concentrado, elas levam a dois efeitos, aumento de preços e escassez no mercado. O aumento de preços também significa escassez para aqueles que não podem pagar. Então, na verdade, um dos principais efeitos do monopólio e do oligopólio é a escassez. Mas isso ainda é pouco. E eu vou lhe dizer por que pouco. Porque isso só olha para o consumidor. O problema do monopólio e do oligopólio, sobretudo em economias ex-colônias como a nossa, é que o monopólio tem um efeito muito mais amplo que só sobre o consumidor. Isso foi um estudo que dediquei mais de 15 anos da minha vida, estudar os efeitos múltiplos, além do mercado consumidor, dos monopólios. E ele faz, e eu uso essa terminologia, ele leva a várias drenagens no mercado. Os monopólios e oligopólios levam a várias drenagens. não só sobre o mercado de consumo, retirando, criando escassez, mas ele também atua sobre o mercado de trabalho, porque ele domina o mercado de trabalho. Ele atua sobre outros setores, porque os setores dominantes tendem a sufocar setores alternativos que possam lhe fazer concorrência. Portanto, ele não atua só no seu setor, ele atua em outros setores. De novo, tome o exemplo do mundo virtual. No mundo virtual, hoje, se trava uma guerra entre os provedores de conteúdo e os provedores de acesso. e os grandes provedores de acesso parecem estar engolindo os provedores de conteúdo. Então, uma outra drenagem que realizam os monopólios, quando eles são muito intensos, é sobre os setores adjacentes. E uma última drenagem, e aí a gente chega no seu tema de escassez, é que o monopólio, como ele tudo absorve, ele tem uma capacidade que um sistema econômico de mercado ou um sistema regulado em que não haja monopólio, ou um sistema em que o Estado atue firmemente para limitar o poder dos agentes econômicos, ele também age sobre os recursos naturais. Porque, é claro, se o monopolista quer maximizar o valor da sua produção e maximizar o valor do seu resultado, é claro que ele vai tentar pegar um outro fator de produção ao custo menor possível ou ao custo zero, que é recurso natural. Então, o efeito de escassez do monopólio não é só o efeito sobre o consumidor. Não é só o efeito da pequena empresa que, na crise, não está conseguindo crédito. não é só o efeito de aquele que precisa da vacina e que talvez não vá ter acesso a ela porque vai haver, porque as vacinas estarão patenteadas com um preço altíssimo e, se o SUS não comprar, a pessoa não vai, em quantidade suficiente, a pessoa não vai ter acesso a ela. É também o problema daquele recurso natural que vai sendo destruído em todos os lados. porque na competição internacional entre os monopólios, quem drena mais recursos naturais, quem tem acesso mais barato a recursos naturais, prevalece. Então, o nosso problema gravíssimo de médio prazo é que tem uma segunda escassez que está sendo gerada, que é a escassez de recursos naturais. Então, eu acho essa relação entre monopólios e escassez intensa e ela não opera só, ela não tem só um lado visível que é o de curto prazo, ela tem um lado menos visível que é o de médio e longo prazo sobre os recursos naturais, mas que é absolutamente trágico e muito perigoso para todos nós. Professor, eu queria introduzir aqui um outro tema que é o das sociedades cooperativas, mas introduzi-lo a partir, efetivamente, de uma pergunta bem direta, né? Qual foi e qual é o espaço das sociedades cooperativas no cumprimento dos princípios da nossa ordem econômica? Olha, enorme! 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 Eu acho que as sociedades cooperativas trazem... A ideia do cooperativismo traz para dentro da ordem econômica uma forma alternativa de produção que precisa estar presente. Não precisa ser a única, nem necessariamente a dominante, mas que precisa estar presente. Ou seja, que haja uma comunhão de esforços não necessariamente organizada através de hierarquia, mas organizada através de ganhos de inclusão para a produção. O que eu quero dizer com isso? Isso pode parecer teórico, mas não é. Quando Coase escreveu aquele famoso artigo do Problem of the Social Costs, ele diz que a grande virtude da empresa capitalista é eliminar os custos de transação e submeter tudo à hierarquia empresarial. Então, tira do mercado aqueles custos de contrato que as pessoas podiam... Em vez de contratar no mercado, eu trago para dentro da empresa, a empresa organiza melhor, é mais eficiente, produz melhor. Ora, qual é o problema? É que todos aqueles interesses vão estar dentro da empresa. Alguns vão ser considerados, outros vão ser desconsiderados. Os desconsiderados ou os menos considerados talvez tornem essa empresa menos eficiente. Ora, o que faz uma cooperativa? Ela traz todos para dentro com ganhos de inclusão. Todos participam. Todos recebem parte do resultado da produção econômica. Isso torna a produção econômica mais eficiente. É claro que não é em todos os setores, mas, por exemplo, a gente vê na agricultura, sobretudo na agricultura familiar. Pequenos agricultores, ou na agricultura, não digo familiar, mas na agricultura de porte médio, pequenos agricultores mal conseguem colocar os seus produtos no mercado sozinhos. Eles vão ser trucidados pelos grandes produtores. Ora, se eles se unem em uma cooperativa, eles ganham mais escala, ganham mais preço e, ao mesmo tempo, participam das decisões. Então, a cooperativa traz uma ideia de ganho de inclusão oposta à eliminação de custos de transação, que é a tradicional visão da empresa, que é muito útil para o sistema econômico. Muito útil do ponto de vista teórico, muito útil do ponto de vista prático. A razão de nós não termos essas cooperativas mais atuantes no Brasil é decorrência daquele primeiro problema. Nós temos poder econômico dominante em todos os setores, que drena de todos os lados. Então, sobra pouco espaço para ela. Acho que uma atuação do Estado mais incisiva nesse sentido, dando mais subsídios, dando mais estímulo às cooperativas, seria muito interessante. o que é o direito no passado? Professor, a gente tinha uma dicotomia clássica do direito no passado, que era a separação entre direito público e direito privado. Inclusive, a faculdade onde eu me graduei, eu sou graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela tinha dois departamentos. Era o departamento de direito público e o departamento de direito privado. mas já há algum tempo a gente vê uma certa intersecção, talvez até um movimento de convergência entre os dois ramos. A gente teve aquele forte movimento de constitucionalização do direito civil, de constitucionalização do direito do trabalho, enfim, algumas discussões muito interessantes que acabam aproximando ramos tradicionais de direito privado e direito público. E dentro dessa lógica, hoje alguns falam em direito empresarial público. E aí eu perguntaria, professor, como um grande expert no assunto, nós podemos classificar esse alcunhado direito empresarial público como um novo ramo do direito? e quais seriam suas origens, seus elementos e os desafios, naturalmente, desse novo objeto de estudo? Olha, na verdade eu acho que boa parte do direito empresarial hoje, dada a influência da empresa sobre a sociedade, ele tem que ser visto do ponto de vista do interesse comum. E daí o termo direito empresarial público. Eu acho que boa parte do direito empresarial tem que ser visto dessa forma. Então, se é verdade que nós temos certos institutos que se relacionam ao direito privado, como os contratos, por exemplo, mesmo esses contratos em matéria empresarial, eles afetam a vida de muitos terceiros não envolvidos no contrato. Daí veio a ideia da função social do contrato, inclusive, tem em conta os efeitos do contrato, então, sobre terceiros. Então, se a ideia da afetação do público em geral, ou de terceiros, ou de interesses sociais ou coletivos, já está até no direito civil, que é o mais privado dos direitos, imagine o direito empresarial em que empresas criam, afetam comunidades, para o bem e, às vezes, criando problemas. Então, a atuação da empresa, sua função e sua disfunção tem que ser vista à luz desses outros interesses. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o direito empresarial é um bom exemplo de superação dessa dicotomia. não dá mais para pensar que o direito empresarial é um ramo do direito privado. E também não tem uma parte do direito empresarial que vai para o direito público. Não, nós temos princípios do direito privado que se aplicam no direito empresarial, mas muitos princípios do direito público que têm que se aplicar a ele, em matéria de sociedades anônimas, em matéria de concorrência nem se fala, de regulação nem se fala, de propriedade intelectual nem se fala. E quais são esses princípios? Talvez a gente não pode confundir, não é um princípio específico do direito administrativo, mas são os princípios constitucionais que tutelam os interesses de terceiros. Exemplo, acesso aos bens. Garantir acesso dos usuários aos bens é algo que, se fosse um direito exclusivamente privado, você diria, não, mas o que a propriedade intelectual tem que dar estímulo ao inventor? Não, não, espera lá, já desde o TRIPS a gente reconhece que não é só dar estímulo ao inventor, tem que garantir o acesso daquele que depende daquela tecnologia. Pensemos agora nos medicamentos essenciais, os que surgiram e vão surgir para essas novas doenças. Vai-se proteger a propriedade intelectual e permitir que haja escassez no mercado? Que aquelas que detêm a patente não licenciem para ninguém? Não vai-se fazer uma licença compulsória para garantir o provimento do mercado? Olha aí de novo a sua relação entre poder econômico e escassez. Então, é aí que a visão publicística entra. Não, 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 espera aí. O princípio do acesso necessário é tão relevante quanto o princípio da tutela da invenção. O mesmo vale na regulação. O mesmo vale no direito societário, onde eu tenho que tutelar não só o acionista controlador, eu tenho que tutelar o minoritário, eu tenho que tutelar o trabalhador, a comunidade em que ele atua, está no artigo 116. Então, acho que esses princípios se interpenetram em várias áreas. E o direito empresarial é um belíssimo exemplo de como eles têm que se interpenetrar e se conjugar. Aliás, professor, eu sei que você é um grande conhecedor também do direito alemão, tem inclusive textos publicados em alemão, publicados na Alemanha, mas aquela teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é oriunda da Alemanha, ou pelo menos se difundiu para o mundo a partir de algumas discussões do Tribunal Constitucional alemão, ela parte exatamente dessa premissa, de que hoje nós temos alguns atores privados que são capazes de subjulgar como era o Estado no passado, quando surgiu a necessidade dos direitos fundamentais para tutelar o cidadão em face do poder do Estado. Mas eu queria mesmo propor mais uma reflexão a partir dessa sua última observação sobre os remédios. Você tem um texto recente em que fala de propriedade intelectual e preços diferenciados para medicamentos essenciais. E agora parece que mais do que nunca esse tema está em efeversência, porque espera-se que logo, logo nós tenhamos aí uma vacina ou algum medicamento comprovadamente eficaz para a prevenção ou para o tratamento do coronavírus, que certamente vai revolucionar o mundo. E de repente tem algumas declarações de alguns atores políticos importantes de que se nós conseguirmos, se nós descobrirmos a vacina aqui vai ser nossa, nós não vamos compartilhar. Então, assim, dentro dessas suas pesquisas sobre propriedade industrial, propriedade intelectual e preços de medicamentos essenciais, como é que nós poderíamos fazer essa reflexão sobre uma possível vacina para o coronavírus? É, esse é um tema do momento mesmo. Eu até ampliaria um pouco. Vacinas para o coronavírus, remédios para tratar o coronavírus. E a propriedade intelectual está ao centro disso. Eu tenho um grupo de estudos na faculdade que nós estamos intensamente trabalhando com isso. Tem várias ramificações nessa discussão. Em primeiro lugar, em qualquer lugar, nós não sabemos onde vai surgir primeiro e nem quando vai surgir os tratamentos mais eficazes e as vacinas mais eficazes. O que é preciso garantir é que, quando surgirem, haja acesso. Como é que se garante isso? Sempre que nós, numa matéria como essa, olharmos para a propriedade intelectual olhando só para o inventor, nós vamos acabar criando escassez. Porque nenhum inventor vai ter capacidade de prover o mundo nessa matéria. Talvez nem mesmo o mercado brasileiro. Então, qual tem sido a solução internacional? E olha, essa não é uma solução do Brasil. A Alemanha já adotou. A Colômbia já adotou. Uma série de países. Mais de dez países. Eu não tenho mais. Já passaram leis prevendo o licenciamento compulsório de medicamentos e de vacinas em relação ao Covid. O que significa o licenciamento compulsório? Que a empresa que patentear vai ter que licenciar para outras mediante o pagamento de um royalty para que elas produzam também. Para quê? Volto a sua pergunta do início. Para evitar a escassez. Para ampliar a produção. Outros países fizeram o seguinte. Estão fazendo, como eu disse, nós vamos ter uma política de licenciamento compulsório. Você vai ter que dividir a patente porque isso é um problema mundial. No Brasil, há um projeto de lei na Câmara. Está parado. Até agora, na presidência, foi proposto por vários partidários. subscrito por uma série de acadêmicos. Eu incluído. Subscrito ou apoiado, né? Não subscrito, mas apoiado por uma série de acadêmicos. Houve uma longa lista. Que está lá. Prevendo exatamente o licenciamento compulsório de vacinas e medicamentos em matéria de Covid. Mas eu quero dar um outro exemplo. Porque isso é muito relevante para o direito. A parte da discussão legislativa, nós temos uma discussão no judiciário. Várias discussões no judiciário. Está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal há sete anos. E agora foi colocado em pauta e retirado de pauta. uma ação declaratória de inconstitucionalidade do artigo 5º do Código da Propriedade... Desculpe. Do artigo 40 do Código da Propriedade Intelectual. Que é um artigo quase único no mundo. Que prevê um longuíssimo para... Seria longo. Tomaria quase o tempo final da entrevista para explicar. Mas ele prevê um tempo de proteção das patentes no Brasil completamente diferenciado em relação a outros países. Maior. Porque ele dá uma compensação para o chamado backlog. Para o atraso em reconhecer a patente. Isso significa que muitos dos medicamentos existentes para o Covid e para outras doenças, se essa inconstitucionalidade não for reconhecida, eles terão um tempo de vigência da patente bem maior do que outros países. Então, alguns países estão usando já esses medicamentos que nem estão no Brasil porque eles estão protegidos por patentes. Por causa do nosso artigo 40. Então, esse artigo 40, que eu acho de uma evidente inconstitucionalidade, o Grupo de Direito e Pobreza, que eu coordeno na faculdade, está fazendo um Amicus Curi. Várias outras ONGs fizeram Amicus Curi nesse processo. Se nós não tivermos essa declaração de inconstitucionalidade, provavelmente nós vamos estar para trás em matéria de medicamentos de Covid, porque as empresas sempre vão poder dizer aqui ah, mas aqui tem patente, então só vou vender o preço que eu quero. Aliás, algumas já anunciaram. Preços altíssimos por tratamento que o nosso SUS não vai conseguir pagar nem um décimo do que precisa. E, para finalizar, paradoxalmente, nos países que são mais ativistas em matéria de licenciamento compulsório, exemplo, a Índia, já as empresas que estão realizando essas novas vacinas já disseram que vão fazer uma licença compulsória para a Índia. Por quê? Porque eles sabem que lá, um, tem uma população gigantesca, e dois, que se eles não fizerem a licença compulsória vai ter a voluntária. Se não fizeram a licença voluntária vai ter a compulsória. Então, aqui é um outro exemplo, doutor Jorge. Nós precisamos de mais direito, mais do direito atuando. Atuando através de projetos de lei, atuando através do Supremo Tribunal Federal. E não é desfazendo o mercado, é disciplinando, é reduzindo, é garantindo que esse mercado funcione bem tanto para produtores como para quem tem a necessidade dos produtos. É isso. Professor, e só para lembrar o nosso espectador também, e para esclarecer talvez para os mais jovens, o Brasil tem um caso de discussão de patentes, de licenciamento para tratamento dos remédios para AIDS, que é comentado ainda e, de certa forma, estudado no mundo todo. Talvez tenha sido uma das grandes conquistas históricas da nossa diplomacia. Eu vou, professor, acho que talvez nós tenhamos tempo para só mais uma pergunta. Eu tinha uma em mente, mas eu não sei se ela vai ficar muito longa, então fique absolutamente à vontade se achar que ela é muito longa. Ela é um pouco mais teórica até do que as outras. perguntas talvez para o espectador que seja realmente um grande expert no direito empresarial e que baseia a teoria crítico-estruturalista do direito comercial. Eu acho que, de certa forma, ela até já começou a ser respondida. Mas para a gente fazer um arremate final para os nossos espectadores. Olha, vou tentar dizer, daria para a gente discutir isso por muito tempo, mas vou tentar falar de uma forma simples. Imaginem que nós temos dois direitos em matéria empresarial. Um que está escrito, que está escrito, e outro que é aplicado. Ele protege os dois lados. Ele tutela vários interesses. O que é aplicado, ele tutela o interesse predominante na sociedade. Vou lhes dar um exemplo do que nós conversamos aqui. O artigo 116 fala em proteção do acionista, do trabalhador e da comunidade. Praticamente não temos casos de proteção e nem casos judiciais e nem governança corporativa ou estrutura interna da sociedade que garanta a participação desses três atores. É porque o direito não existe? Não, o direito é claro, é claríssimo. É porque ele é pouco aplicado. Pouco aplicado por quê? Porque os tribunais negam vigência de jeito nenhum. Vocês vão encontrar o artigo 116 em grande parte, o parágrafo único, em grande parte das decisões societárias. É que as demandas nem chegam a se basear neles. Então, existe um outro direito aí posto. Não está se falando de direito novo, direito que não... Não, tem um direito que está na lei e que não é aplicável. E que não é aplicado. O 116 é um exemplo. Os artigos sobre licenciamento compulsório da nossa lei são outros exemplos, em que parece que esse outro direito que protege quem precisa ter acesso, que torna a empresa uma... um centro de múltiplos interesses e não só de um interesse do controlador ou dos acionistas dominantes, parece que esses artigos não existem. A ideia da teoria crítica estruturalista é exatamente aplicar esse direito. Por que esse direito está aí e é tão pouco aplicado? E aí eu concluo dizendo, olha, se ele é tão pouco aplicado, talvez não seja por uma questão só de direito material, talvez seja por uma questão de direito, de aplicação nos tribunais do direito. Eu vou então concluir com um exemplo. Eu não sei se sabem, mas está nos jornais. Com essa enorme morosidade do judiciário brasileiro, nos últimos anos, em função das grandes tragédias ambientais que ocorreram no Brasil, surgiu um novo movimento de globalização dos litígios por danos ambientais, e não só ambientais, também concorrenciais causados no Brasil. Para onde eles estão indo? Para a Europa. Que direito está sendo aplicado? O brasileiro. Por quê? Porque o Tratado Roma II europeu, ele prevê que danos causados em terceiros países por empresas oriundas, ou que tenham sede, ou que tenham relevante atividade na Europa, podem ser julgados lá, aplicando o direito desses países. Ora, o que está acontecendo? As empresas cansadas, os consumidores, as vítimas do dano ambiental, cansados da demora judicial no Brasil, estão indo aplicar o direito brasileiro na Inglaterra, na Holanda. Nós corremos o risco, eu não sei se bom, não sei se ruim, mas talvez necessário, de começarmos a ter uma jurisprudência que discuta o direito brasileiro no estrangeiro, e aplique o direito brasileiro em dois, três, quatro anos, enquanto aqui nós demoramos 15, 20 para aplicar. Que aplique esse direito, esse artigo 116, que aplique a ideia do poluidor indireto da lei ambiental. O caso de Mariana está na corte inglesa, baseado na ideia de poluidor indireto. 250 mil pessoas entre igrejas, municipalidades, municípios e pessoas físicas entraram na corte inglesa contra uma das controladoras da empresa que causou o dano, aplicando o direito brasileiro, invocando a figura do poluidor indireto, invocando a ideia do artigo 116 da responsabilidade das empresas perante a comunidade. Outro exemplo, indenização civil de cartel no Brasil. Nós não temos nenhuma terminada, nenhuma desde 1994, nenhuma indenização civil por cartel. O cartel é sancionado, recebe a multa administrativa, não termina o processo de indenização civil para as vítimas. Nós temos uma outra demanda na Inglaterra e uma na Holanda, buscando indenização por danos produzidos por cartéis no Brasil. Então, veja, essa teoria crítica estruturalista tem um viés teórico, que é, escuta, vamos aplicar esse direito que vê uma multiplicidade de interesses na empresa e não só um interesse dominante, vamos olhar as leis que reconhecem essa multiplicidade, o interesse do consumidor, o interesse da vítima, o interesse do trabalhador e vamos aplicá-lo. E aí tem um aspecto novo, mais recente, o aspecto prático. Vamos aplicá-lo onde for possível, onde for mais rápido, onde for mais efetivo. E, por força da globalização, muitas vezes o mais efetivo não é necessariamente aqui. Pode ser no exterior, mas sempre aplicando o direito brasileiro. Essa é um pouco a ideia. Tem alguns comercialistas, como a gente chamava no passado, que têm discutido muito, num período recente, a necessidade de um novo código comercial. e aí tem aquela discussão, se festejou lá no começo dos anos 2000, uma certa integração do direito privado, com a apropriação pelo Código Civil de temas que seriam do direito empresarial, até a própria expressão direito comercial foi abolida, se defendeu que o nome correto é direito empresarial. E, de uns anos para cá, alguns começaram a defender essa ideia de integração não deu certo, precisamos de um código comercial e de um novo código comercial. E dentro dessas nossas reflexões aqui, e dentro da minha percepção também de que o mundo hoje muda muito rápido, dificilmente a gente conseguiria hoje uma norma de direito comercial empresarial tão longeva quanto o nosso código comercial, que ainda não foi completamente, digamos assim, ultrapassado. você é favorável a um novo código comercial? Ou não? Acho que até a ideia discutida na resposta anterior vai bem de encontro a isso, mas queria ouvi-lo de uma forma bem objetiva em relação a esse ponto. Não, é interessante. Eu sei que tem sido debatido. Eu acho realmente desnecessário. Talvez até possa... Talvez até seja mais do que desnecessário. seja pouco conveniente um código. Por quê? Uma parte está na sua pergunta. É muito difícil encapsular num código uma realidade tão mutante e tão vibrante como a do direito empresarial. Mais do que isso. Mas não é só uma realidade tecnológica. É isso que eu queria chamar a atenção. É uma realidade de interesses envolvidos. A ideia do código, que é uma ideia tradicional do racionalismo lídico, é ter um sistema racional, lógico, auto-integrado, que tudo resolva. Não dá no direito comercial e no direito empresarial, porque toda hora estão surgindo novos interesses que têm que ser respeitados, que têm que ser considerados, que não podem estar encapsulados num código. Então, não é só um problema de mudança tecnológica ou mudança econômica. É a relevância e a mudança dos interesses que precisam ser representados. E também não é só isso. Dado o fato que, como nós vimos, o direito empresarial é uma das áreas que talvez mais necessite da convergência entre direito privado e público, é ruim ter um sistema ou desnecessário ter um sistema auto-integrado baseado em princípios de um ou princípios de outro. As nossas leis, como eu acabei de dizer, algumas delas muito boas, mas desaplicadas, e diferentes leis, algumas de ordem pública, outras de ordem privada, precisam ser conjugadas para disciplinar a realidade da empresa. Então, se a primeira reflexão é uma reflexão sobre a mudança da realidade, a segunda é uma reflexão sobre a intersecção entre ramos do direito, a terceira talvez seja mais prática ainda. A gente precisa mudar a nossa narrativa no Brasil de que toda vez que eu quero melhorar alguma coisa eu faço uma nova lei, um novo código. Na verdade, em matéria de direito, muitas vezes quando você quer mudar alguma coisa, você precisa, particularmente no Brasil, aplicar as leis existentes. A gente não aplica o que nós temos. O artigo 116 da Lei das Sociedades Anônimas é um exemplo de artigo moderno de uma aplicação que pode ter uma aplicação muito efetiva e muito organizadora para a empresa e para os seus interesses. O código da propriedade intelectual, desde que bem interpretado e modificado quando necessário, como nós estamos vendo agora com a ideia de licenciamento compulsório do projeto de lei, pode ser muito efetivo em matéria de equilíbrio nas patentes entre estímulo inventor e garantia de acesso. Ou seja, nós precisamos aplicar mais o que existe. Garantir que a aplicação não seja sempre ou fortemente favorável ao interesse econômico dominante e assim conseguir um equilíbrio maior entre os interesses representados na sociedade. Então, por todas essas razões, acho que realmente o código comercial é desnecessário. Professor Calixto Salomão, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade conosco. Agradeço aqui em nome de todos os advogados de São Paulo, todos os advogados do Brasil. Agradeço a todos os espectadores que acompanharam esse papo de papo tão produtivo, tão interessante. E, para finalizar, deixo-lhe com a palavra, professor, para sua mensagem final aos nossos espectadores. Mensagem de agradecimento e de agradecimento aos organizadores. É muito interessante essa conversa. e talvez aos jovens de chamar atenção para a importância do direito. Nós estamos muito acostumados a ouvir nesses dias, nós já estávamos acostumados a ouvir, que, nossa, na verdade, as grandes temáticas da sociedade em geral elas são, e as grandes linhas de para onde vai o país são definidas por políticos, por economistas. Agora nós estamos vendo que os grandes, e são sem dúvida, que os grandes heróis desse momento são os médicos, os enfermeiros. Eu queria dizer que o direito, e os profissionais do direito, têm uma função muito importante. Muito importante, tanto nas grandes linhas do país, quanto nesses momentos de crise. E como essa função se exerce? Se exerce exatamente... Olha quantos exemplos nós discutimos hoje. Puxa, está faltando crédito. Vamos discutir a estrutura do mercado bancário. Vamos criar um mercado de créditos mais ativo, que garanta... Vamos criar, através do direito, através de regulação, autorregulação, um mercado mais ativo que garanta a fluidez dos créditos. Olha, foi causado um enorme prejuízo em um dano ambiental, uma devastação no caso X, no caso Y. Nós precisamos lutar contra isso. Bom, vamos entrar com uma demanda aqui no exterior. Esse direito aplicado, esse direito ativado, com o protagonismo dos profissionais do direito, ele indica que o direito pode indicar os rumos da nossa sociedade, que os rumos da nossa sociedade não podem, não precisam... E os rumos, eu estou dizendo, na atividade econômica, não é só na esfera política. Na atividade econômica não precisa ser só determinado por economistas. Nós temos o que dizer em matéria de valores. Nós temos que fazer o balanço entre o valor econômico e o valor ambiental, por exemplo, ou o valor social. Uma demanda bem colocada para ressarcir danos ambientais pode ter um efeito modelo que garanta que isso não mais vai ocorrer. Então, ativar o direito, aplicar o direito, transformar, quando necessário, o direito é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, a minha mensagem final é não pensemos que a nossa atividade é passiva, simplesmente receber os problemas e aconselhar o cliente, ou então julgar as causas. Não, a nossa atividade deve ser de organização do funcionamento da sociedade, tanto quanto do economista, tanto quanto do político. E nós trazemos algo muito importante nessa ideia de organização, que são os valores constitucionais e legais, os valores incluídos no ordenamento. Então, eu acho que tem um papel enorme a ser cumprido agora e no futuro pelos juristas e pelos estudantes de direito. E tem um espaço para que ele ser, um espaço a ser retomado pelo direito. Nas sociedades antigas, o direito era dominante, a economia nem se falava nela. Hoje, a economia é dominante. O direito se retraiu, sobretudo depois do racionalismo jurídico, depois dos códigos. Parece que nós estamos encapsulados em pensar, em aplicar o direito que está ali dentro de um código ou dentro de um conjunto de leis. Nós precisamos fazer mais, mostrar a cara, dar a nossa opinião sobre como deve ser organizada a sociedade. Os juristas têm um papel muito importante nisso e os jovens juristas terão um papel mais importante ainda. Era isso. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Música Legenda Adriana Zanotto